Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será do meu canal de live stream de games Então caso você goste disso, dá uma passada aí, dá uma força, me segue, me ajuda a bater os 100 seguidores Beleza? Então vamos nessa Pessoal, os números de investimentos no mercado financeiro do Brasil estão trazendo à luz o fato de que investidores estão otimistas para o mercado de 2021 Contudo, apesar do relativo otimismo, ainda assim as pessoas não estão diretamente investindo Então de acordo com informações trazidas pelo Paulo Cunha, que é sócio fundador da iHub Investimentos Mesmo a gente tendo esse começo do ano positivo para o investidor, ainda assim as pessoas estão extremamente cautelosas com o que há de vir Principalmente tipos de investimento que você entrega o seu dinheiro na mão de alguém para que ele fique parado por no mínimo um X período de tempo E algo que tem sido muito positivo aqui em terras tupiniquins são as possibilidades que estão sendo dadas agora da pessoa investir indiretamente em Bitcoin Ou seja, ela agora pode procurar fundos como por exemplo da Hashdex, que tem uma exposição parcial ou até mesmo total a criptomoedas E de repente, alguém que viu vídeos passados meus criticando a Hashdex e achando muito estranho o governo ele proibir derivativos da Binance Mas liberar da Hashdex, hum, é realmente muito estranho esse tipo de coisa, né? Eu acho que talvez a Binance não tenha dado um jeitinho brasileiro para a coisa funcionar, né? Mas o que a gente vê através disso é que esses fundos, apesar deles serem relativamente uma porcaria, né? Quando se compara a você mesmo fazer a compra do Bitcoin ou das criptomoedas, eles são uma porcaria diante disso Mas eles ainda servem para trazer um certo tipo de segurança para as pessoas A aplicação desses fundos está crescendo de maneira absurda, o negócio está realmente avassalador E esses fundos de fato eles estão dando resultados não só positivos como muito positivos diante do cenário que o mundo está passando agora Então eu penso assim, quando você trabalha com um fundo de investimento que tem exposição parcial ou total em criptomoedas Cara, você está entregando para o cara... você está pagando taxas totalmente desnecessárias Você está dando parte do seu lucro para os caras, assim, de graça Mas ao mesmo tempo, muita gente não tem a cara e a coragem de chegar e comprar Ah, eu tenho aqui 100 reais Ele não vai simplesmente comprar 100 reais em criptomoedas Ele tem mil reais, não vai comprar mil reais em criptomoedas, ele tem um milhão de reais Ele não vai simplesmente comprar um milhão de reais em criptomoedas Porque, de fato, eu concordo que o Brasil é uma terra de ninguém Quando a gente fala de pirâmides financeiras Eu não gostaria que o Estado tivesse tanto poder quanto ele tem agora Mas mesmo ele tendo tanto poder assim Olha o tempo que ele demorou para resolver a questão da UNI Que ele, resolver ou não resolver, eu fiz da pior maneira possível Poxa vida, eu fiquei tão chateado Quando aquele, o procurador, o Celso III, ele foi lá na rádio E ele citou o nome de várias... Nossa, eu fiquei muito chateado com aquilo Porque, assim, ele falou, ó A gente vai cair em cima das empresas tal e tal e tal e tal Ele falou o nome de várias empresas e, cara Você não fala para o bandido que você está indo pegar ele Você pega ele de surpresa, né E, assim, eu acho que falta um certo trato, um certo jeitinho para tratar desses assuntos Olha só o que que deu a Indil também Poxa vida, né Cara, o governo está aí para fazer uma coisa que ele não está sabendo fazer direito Que, na verdade, ninguém pediu que ele estivesse lá fazendo nada E, principalmente, a pessoa que está trabalhando com o Bitcoin Ela não quer nada do governo, né Mas o governo quer se meter no meio Então, se for para fazer, faz direito Mas, enfim E, diante disso E, diante também do fato de que o governo, ele... Cada centavo que você movimenta, né Ele não proibiu o Bitcoin Não! De maneira nenhuma eu proibir! Né Mas ele tornou extremamente chata a vida de quem quer trabalhar com o Bitcoin e criptomoedas Você gastou... Você tem dez centavos em Bitcoin E você já é obrigado a ir lá no governo e declarar Imagina, tem sites Que são os de falsa De você de uma em uma hora clica Ou de dez em dez minutos, enfim Clica no botãozinho Gira uma roletinha E você ganha aí uma fração Zero vírgula zá 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 Não sei o que em Bitcoin Né Tem o FreeBitcoin Tem vários aí E o que acontece É que o seguinte Isso é tão idiota É tão besta Você ganha uma fração de criptomoedas Só porque você viu uns anúncios Ou assistiu um vídeo Um negócio assim E pela lógica Você teria que declarar isso Então assim É um conjunto de ações Que não faz o menor sentido Que tá tentando derrubar o cara Que quer ter e usar criptomoedas de qualquer maneira Não tem outra Não tem outra explicação Ele quer derrubar Ele quer acabar com a vida Ele quer dificultar o processo É só isso que o governo tá fazendo Em relação ao Bitcoin e criptomoedas Até o momento Todo tipo de decisão Que veio por parte do Estado A respeito das criptomoedas Só atrapalhou a economia brasileira Daí você fala assim Ah não Mas em relação às pirâmides Ele teve tal e tal e tal decisão Então é assim Digamos que ele fez a coisa certa Da pior maneira possível Ah mas ele foi lá E impediu que as pirâmides Elas parassem Impediu que as pirâmides Continuassem enganando as pessoas E tudo mais Mas pô Você fez isso tão devagar Em alguns casos Anunciou previamente Que faria tal ação Será que não teria outros métodos De se trabalhar Poxa vida Então assim Diante de todo esse cenário Diante de tudo isso Que tá acontecendo no Brasil Eu até entendo o cara Que ele vai pro fundo de investimento Né Eu até entendo Igual também Paypal Você usar o Paypal Pra trabalhar com criptomoedas Você vai pagar taxas absurdas Você vai assim Cara É muito caro É muito caro trabalhar com Paypal Quando se trata de criptomoedas Mas O que acontece O pessoal vai lá e olha Pra esse monte de piramidão Que tem por aí Olha Pra maneira como o Estado Tá trabalhando As coisas E sem contar Aquelas informações Em off Que a gente ouve Do amigo Do amigo Do amigo Do amigo Do conhecido Que você não sabe Se vai ser verdade ou não Mas Tecnicamente O Estado aí Tá com a ideia De Que é uma coisa O pessoal tá comentando Nos bastidores aí Tá com a ideia De transformar O uso de criptomoedas Sem declarar Como algo Não só como sonegação Você sonegou usando dinheiro Beleza Você tá bem Agora você sonegou usando Bem não né Continua sendo crime Mas Você sonegou usando criptomoedas Você vai Você vai ser considerado como um lavador Não é assim que se fala Mas enfim Isso vai ser considerado como lavagem de dinheiro E ocultação de capitais Ou seja Corre risco de até dar cadeia No cabra Só porque Ele Ele fez tudo o que ele fazia normalmente Na vida dele Mas em determinado momento Ele comprou bitcoin E ele é tão criminoso Quanto o cara que participou da lava jato Então assim Cara Não só no Brasil Mas no mundo todo A coisa não tá fácil Não tá fácil O estado Ele tá começando A se desfazer Ele tá começando A se tornar Cada vez Aliás Ele não está se tornando inútil A inutilidade dele Está cada vez mais visível E por conta disso As pessoas estão buscando alternativas ao estado E justamente Quem usa bitcoin Quem usa criptomoedas Não quer proximidade nenhuma Com o estado Só que o estado Ele é muito amoroso Ele quer abraçar todo mundo Né Então é isso pessoal Muito obrigado E até mais